Fala galera do canal Seu Eletricista, tudo bem? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico e no vídeo de hoje eu vou responder se pode ou não pode ser instalado tomada no chuveiro Assista o vídeo até o final, fiquem comigo! Meus amigos, primeiramente, nós estamos na semana de abertura das vagas do nosso curso de eletricista Nós temos um curso completo de eletricista e as vagas foram abertas segunda-feira agora, dia 8 e vamos se encerrar dia 14, no domingo, às 23 horas e 59 minutos Ou seja, nesses 7 dias as matrículas para o nosso curso de eletricista e instalador estão abertas Vai aqui na descrição do vídeo onde está o link Clica ali, conhece o conteúdo do curso e aproveita e se inscreve Porque esse curso é maravilhoso, eu tiro as dúvidas através do WhatsApp com os alunos Ter vídeo-aulas espetaculares, ter apostila e ter um certificado válido em todo o país Então não sai do vídeo sem conhecer o nosso conteúdo agora com relação às tomadas O nosso padrão brasileiro de tomadas para uso residencial Nós temos duas correntes das tomadas, que é corrente de 10A e de 20A Eu sinceramente desconheço qualquer chuveiro que tenha uma corrente abaixo de 20A Traduzido, não pode instalar tomada Aí você vai dizer, eu estou usando a tomada há 5 anos e nunca deu problema no chuveiro Gente, chuveiros são feitos para você fazer a conexão através de conectores próprios De cerâmica ou porcelana, eu já falei sobre isso no canal Conector de torção, se tiver a corrente para aquele chuveiro, pode colocar E uma emenda bem feita com fita autofusão isolante Pronto Aí você vai dizer, eu uso a tomada, mas nunca deu problema Desliga o disjuntor da sua residência Vai e puxa a tomada Eu aposto com você que a sua tomada deve estar escura ou verde Ou os sinais de queimado na tomada Ou no plugo em marcha aí que você insere na tomada Por quê? Isso é sobrecarga Se nunca deu problema, é porque provavelmente você usa o chuveiro ali na potência mínima Mas a hora que você elevar a potência do seu chuveiro, fazer ele ficar um pouquinho mais quente Você vai ter problema de sobrecarga Isso se não pegar fogo na sua residência Justamente por causa disso, né? Você tem calor, você tem materiais ali prásticos Isso pode gerar um incêndio Então, gente, não estalem tomada Esqueça a tomada Ah, porque tomada é prática E, gente, esqueça isso Chuveiro é equipamento de circuito específico Sai do chuveiro diretamente para o quadro de distribuição Cabos elétricos bem dimensionados O aterramento bem feito Cabo sem emenda E, melhor, sem tomada Se você quer instalar a tomada no seu chuveiro Compre uma tomada industrial Da mesma corrente Ou da corrente acima do seu chuveiro Instala Aí vai ficar a coisa mais linda do mundo A tomada industrial igual essa no seu chuveiro Aí fica uma maravilha Quando chegar a visita, ela vai lá e vai dizer Será que eu estou dentro de uma indústria ou do morreiro? Então, querido, me desculpa Mas não estalem tomada Quer fazer? Faz certo Não faz gambiar Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva Divulgue Compartilhe E deixe o like Grande abraço Fiquem com Deus